A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende a reunião por tempo indeterminado. Muito bem. Oi, Moisés. Oi, Moisés, você está bom? Oi, Moisés, você está bom? Eu posso falar? Sim, sim, sim. Você está bom? Deixa, à noite eu retorno para você. Está bom? Vamos embora. Aqui na reunião, aqui na Assembleia. Está bom? Um abraço. Tchau. Levaria em dois. Foi. Foi. Vou. Já criei. Prontinho, menina. E aí, oi, 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 oi